Picado por Cobra Cascavel, teve que desembolsar mais de 153 mil dólares. Quanto dá 153 mil dólares hoje, hein? Pois é, ele teve que pagar tudo aí, ó. Farmácia, laboratório, intensivo, quarto de emergência, radiologia, serviços especiais dando mais de 153 mil dólares. Tá acreditando não? Bora pegar a notícia aqui então. Bom, um homem que quase foi morto, quando tentava tirar uma selfie com uma Cobra Cascavel, disse que, na verdade, ele tinha uma Cascavel de estimação. O Todd, o nome dele, né? Bom, os médicos acabaram com todos os soros, né? Pra ele, todo o soro que tinha, e vai dar um total de mais de 150 mil dólares. Bom, ele recentemente enviou um vídeo dizendo que ele tem uma Cascavel de estimação. Se liga. Essa é a Cascavel. É de estimação, velho. Não, tô zoando não. Olha isso. Por que será que ele foi picado, né? Bom, O cara disse que tinha Cascavel por mais de um ano. Bom, você teria uma Cascavel? Olha que problema que ia dar, hein? Pois a gente tá falando de Cascavels americanas, e elas são diferentes das nossas aqui, tá? Mas o fato é, você teria uma morando nos Estados Unidos? Se você é picado por uma cobra lá nos Estados Unidos, meu irmão, tu tá ferrado. Aqui no Brasil, tu vive numa espécie de oásis. A gente ainda considera a picada das serpentes como uma doença tropical negligenciada, visto que países tropicais são muito mais acometidos por esse tipo de problema, né? Então, assim... Eita, lelê! Eu esqueci de tirar o áudio do vídeo, ó. Tinha um chocalhinho aí pra tu ver, coé da Cascavel, né? Caraca, velho. Que doideira. O bicho é bonito pra caraca. E mete medo, não é não? Esse chocalhinho aí, hein? Ó, que maravilha. Calma que eu vou falar sobre a peçonha dela e por que que ela é uma cobra muito preocupante, tá? Daqui pra frente, beleza. Bom, a parada é o seguinte. Acho que foi legal, porque eu postei esse pagamento que o cara fez no Twitter e teve um monte de gente falando assim Não, você checou os fatos? Meu irmão, eu sou o biólogo Henrique, meu. Eu sou o biólogo Henrique. Eu sou o exterminador de fake news. É óbvio que eu chequei e peguei o vídeo da notícia pra que você possa dar uma olhada, velho. Você tem o vídeo aí comprovando de onde veio o contra-cheque. Caraca, o pagamento. E não foi barato. Sabe por que que teve gente que foi lá me contestar? O cara disse assim pra mim Ué, mas radiologia, biólogo? Radiologia? Como assim você tem serviço de radiologia aí? Caraca, velho, se tu assistisse meus canais, tu veria que a peçonha da Cascavel norte-americana é uma peçonha diferente da Cascavel brasileira. Eu quero lembrar que aqui no Brasil só tem uma espécie de Cascavel. E lá na América do Norte tem uma pancada de espécies. Só pra você ter uma ideia, além de um montão de espécies, você tem dois gêneros de Cascavels. Você tem as crótulas e você tem as cistruros. Cara, são dois gêneros diferentes. E elas possuem peções, assim, extremamente variadas. E sim, você tem as Cascavels de lá comumente com peções que são proteases. São pessoas que vão atacar o tecido, atacar até o osso, velho. É óbvio que você vai ter que fazer um monte de exames. O cara ficou ali e teve que pagar por tudo isso. Meu amigo Marcelo Campos, né? Ele tava falando isso. Ele falou que uma das coisas que se cobra lá... Se você fuma e tem câncer, velho, tu vai pagar extra. Ou seja, lá tu paga, velho. Se tu for picado por uma cobra, tu vai pagar. Aqui a gente tem uma espécie de oásis, que é o Butantan, que produz o nosso soro. Você tem o SUS, que entrega o soro. Então, assim, são aproximadamente... Só pra vocês terem uma ideia. 22 mil pessoas, mais ou menos, picadas. 30 mil, né? Pessoas picadas por ano, sendo aí 22 mil realmente de serpentes que pode ter algum interesse médico. E você tem 150 óbitos. Esse aqui é o do Brasil. A gente vive num oásis. No resto do mundo, o Brasil e a Austrália. O resto do mundo é uma desgraça. A picada de serpentes, ela é... Inclusive tá no meu livro, tá? Por favor, não deixem de ver o meu livro. Não deixem de ver o livro. Só pra você ter uma ideia, são mais ou menos aí... Mais de 4, 5 milhões, mais ou menos, de picadas de serpentes pelo mundo. Todos os anos. A gente tá falando de tudo aqui anual, ok? São de 80 a 150 mil óbitos e 400 mil mutilações. E a gente pode dizer claramente que a picada de serpentes é uma doença tropical negligenciada. Brasil e Austrália se salvam. Porque aqui nós temos Butantan e Austrália também tem um serviço público de saúde. Agora, outros países mesmo. A África, meu irmão. E outra coisa. Se tu acha que as nossas serpentes aqui são brabas, é que tu não viu as serpentes do continente africano. Que tu não viu as serpentes do sudeste asiático. Você tá falando de búngaros, velho. Você tá falando de cobra-rei. Você tá falando, sabe, das cretes. Você tá falando de nages. Você não tá falando aqui de jararaca. Você tá falando de serpentes de X que entram na casa das pessoas à noite. Você tá falando de problemas seríssimos. Problemas sérios. As cascavels, por si só, no Brasil, elas apresentam aí uma média de 7% de acidentes. 90% de jararacas, bótopes no geral. 7% de cascavel, 2,9% de suruco com pico de jaca e 0,1% de cobra-corau, ok? Então, assim, mais ou menos essa é a média no Brasil. Mas, aqui você não vai pagar se você for picado por uma serpente. Lá nos Estados Unidos, tu vai pagar. E ainda mais se você for imprudente. Tu vai pagar mesmo. E não é barato, não. E olha, se tu tá achando essa conta cara, é porque você... Eu já vi uma, porque eu não tô com ela aqui, mas em breve eu vou fazer. Teve uma que eu vi que deu 450 mil dólares. E é óbvio que vai considerar tudo. Vai considerar internação. Vai considerar medicamento. E tudo mais que você teve que tomar ali, cara. O troço é bizarro. É absurdo, tá? E é óbvio. Volto a repetir. A peçonha das cascavéias nos Estados Unidos é diferente da peçonha das cascavéias aqui do Sul. Quer dizer, aqui do Brasil. Quer dizer, mais ou menos. Nós temos uma grande quantidade de subespécies. E nós temos variação ontogenética nas cascavéias. E eu já falei sobre isso em vários vídeos aqui. Mas eu vou deixar pra um outro vídeo pra não ficar longo demais. Mas tem variação. Entre umas que vão causar problemas no sangue e outras que vão causar a pena... Que vai causar mais... O efeito é muito maior sobre a perspectiva de neurotoxina. Mas é muito interessante, não é não? Vamos lá.